Oi amores, voltei! Como eu havia prometido no vídeo anterior, esse é o vídeo do guia de Eudora do ciclo 9 de 2017. É o guia já pá do dia dos pais e esse guia tá bem especial porque ele vem com o lançamento do primeiro Eau de Parfum masculino de Eudora. No vídeo anterior, que foi o meu primeiro pedido do ciclo 8, eu mostrei pra vocês a amostrinha que veio junto e eu falei um pouquinho com vocês lá sobre as denominações que existem dentro da perfumaria. Então assim, pra quem não conhece, quem não assistiu o vídeo, eu acho bem interessante de ver porque eu já vi gente dando a nomenclatura errada pros perfumes que tem no guia. Então assim gente, esse aqui é um Eau de Parfum, ele não é Del Colônia, nem Parfum, nem Eau de Toilete, ele é um Eau de Parfum, é diferente das outras nomenclaturas. Já vem aqui ó, na primeira página, o preço normal dele é R$149,00 e ele vai tá na promoção de lançamento por R$109,90. O nome do perfume é Impression, e eu queria mostrar pra vocês, aqui no guia mais, veio ilustrado o porquê que eles fizeram o designer do frasco assim. Então tá escrito assim, lançamento novo Eau de Parfum masculino Impression. Design com impressão digital na embalagem, referência ao homem que imprime sua marca em tudo que faz. Ele tem a impressão digital aqui ó, que é em cima do, na tampa. Aliança na tampa da fragrância, símbolo de união, pois o sucesso não é alcançado sozinho. Que ele tem esse símbolo aqui ó, que seria a aliança. Frasco com formato de ampulheta e fundo de relógio. Remete ao tempo, pois a construção da jornada leva tempo. O frasco dele, se vocês perceberem, tem mesmo um formato de ampulheta, e aqui embaixo ele tem essa alusão ao relógio. Eu achei bem interessante isso, eu achei legal de compartilhar isso com vocês também, porque eu sei que tem representantes que não tem acesso ao guia, não conseguem ter o guia. Então eu achei legal de falar, para que vocês possam de repente passar isso para cliente de vocês. Ele vem também num estoso, com uma necessaire, que vem o Eau de Parfum, a necessaire e a caixa. Daí fica de R$198,99 por R$149,90. Só o perfume é R$199,90, como eu comentei com vocês. E a venda isolada da necessaire, fica por R$49,99. É uma venda de edição limitada. Aqui a gente vai ter um estoso com o Clube 6 VIP, que tem a opção do 2 em 1, Sauer Gel Cabelo e Corpo, e da Del Colônia, de R$124,99 por R$84,99. Ou se não, vem o estoso com a Del Colônia e a necessaire, de R$129,89 por R$94,90. A venda isolada da necessaire é R$39,99, também é uma edição limitada. Aqui a gente tem três kits da linha H. Um vem o pós-barba e o creme para barbear, mais uma caixa presenteável, de R$62,98 por R$39,99. O outro estojo vem um spray corporal perfumado, força, e mais o hidratante desodorante corporal, e mais a caixa, de R$74,98 por R$62,99. E o terceiro estojo seria um spray corporal perfumado, que é o Atitude, mais o shampoo, máxima são R$5,01, e o pós-barba, de R$97,97 por R$64,99. Também vem uma caixa presenteável aqui. Aqui é o estojo do Tripe, que vem a Del Colônia e o 2 em 1 Shower Gel, para cabelo e corpo, de R$102,89 por R$74,99. Vem com a caixa também. E aqui a gente tem um estojo com o Tripe na estrada e o Tripe, mais a caixa, os dois de R$149,80 por R$99,99. Ou somente o Tripe na estrada com a caixa, de R$74,90 por R$54,99. Aqui tem mais dois estojos, que é da linha Homem Night. O primeiro estojo vem com o 2 em 1 Shower Gel, mais o desodorante antitranspirante, e mais uma caixa presenteável de R$53,98 por R$39,99. Ou se não, o 2 em 1 Shower Gel, mais a Del Colônia e a caixa, de R$118,89 por R$89,99. Aqui é um estojo do Clube 6, que vem a espuma de barbear e o Balm Pós-Barba, mais uma caixa, de R$78,98 por R$54,99. Aqui tem um estojo do eSport, que vem a Del Colônia, mais o Shower Gel, mais uma caixa, de R$118,89 por R$69,99. Aqui vem a venda isolada das caixas, e aqui tem uma homenagem à mãe, que também é pai, com o estojo Altea, que vem o Adel Colônia, mais uma caixa, de R$99,90 por R$74,90. Aqui, nessa página, a gente tem na promoção o antitranspirante do Clube 6, de R$24,99 por R$16,99. Linha Carbo, não teremos nada na promoção. O Bela Altea, também não está na promoção. E o Bela Altea, loção hidratante corporal, é a última vez que estará no guia. Aqui, o Altea, como eu já mencionei anteriormente, está na promoção, né? Aqui é a linha de tecidos, não teremos nada na promoção. A linha Sensual Velvet está com uma mega promoção, gente, olha só. O óleo corporal, de R$60,99 por R$44,99. A Adel Colônia Spray, se levar uma, de R$49,99, fica por R$34,99. Se levar duas, fica R$32,99 cada. E se levar três ou mais, R$29,99 cada. O veludo hidratante, comprando um, fica R$34,99. Comprando dois, fica R$32,99 cada. E comprando três ou mais, R$29,99 cada. Sabonete líquido para as mãos, está na promoção de R$44,99 por R$32,99. E o creme hidratante para mãos, de R$28,99 por R$14,99. Gente, eu amo essa linha de tecidos da Sensual Velvet. É maravilhosa. Não teremos nada na promoção aqui na Belle Cetine e na Glamour ou Silk. Perfumaria Eudora e Eudora Deluxe também não. Perfume Diva. Eu tenho resenha desse perfume, vou deixar linkado aqui para vocês. Aqui os demaquilantes, pincéis, não teremos nada na promoção. Aqui na linha de maquiagens, a base na cor marrom 1. É a última vez que estará no guia. E o corretivo, ele estará na promoção de R$39,99 por R$29,99. Olha só que legal, o bronzer 4 em 1. Vai estar na promoção também de R$79,99 por R$69,99. E o Esplendor é a última vez que estará no guia. Eu tive um problema no meu cartão, daí perdi duas partes do vídeo. Daí eu vou filmar, gente, com a câmera na mão, se não ficar bem certinho. Vocês me perdoem, mas eu não vou montar tudo de novo tripé, tá? Eu não consegui mostrar para vocês esses quartetos que vão estar na promoção de R$74,99 por R$69,99. A máscara Diva de volume também vai estar na promoção de R$59,99 por R$49,99. Tem resenha dela, vou deixar aqui no canal para vocês. Aqui a gente não vai ter nada na promoção. E aqui a gente vai ter esse delineador líquido, que é o Royal Liner. Os dois vão estar na promoção de R$39,99 por R$29,99 cada. E vai ser a última vez deles no guia. Eu até comentei com vocês que eu amo o marrom Plendor. Provavelmente eu vou comprar um para mim, para deixar, porque eu uso demais esse delineador marrom aqui. Muito mesmo. A linha de batons, o Pink Vintage, também é a última vez que estará no guia. Aqui a gente não terá nada na promoção. Esses batons são lançamentos agora do ciclo 8. Eles estão na promoção nesse ciclo, que está em andamento por R$27,99. Eu vou fazer resenha deles, vou postar no começo da semana que vem aqui para vocês. Esse batom da linha Matte Fix, o rosa estonteante, vai estar na promoção de R$35,99 por R$19,99. Nossa, um preço excelente. Eu amo esses batons. Perfumaria Art Revolution, a delcolônia, vai estar na promoção de R$89,90 por R$54,99. Linha Homem e Homem Night. Aqui começam as maquiagens da Eudora Soul. O pó facial no defeito vai estar na promoção de R$39,99 por R$33,99. As sombras líquidas também estarão na promoção de R$25,99 por R$17,99. Esse duo de lápis para olhos vai estar de R$21,99 por R$16,99. E o lápis Soul Lápis Supercor também vai estar na promoção de R$25,99 por R$19,99. Gente, esses lápis aqui são maravilhosos. Os gloss de efeito super brilho também estarão na promoção de R$24,99 por R$17,99. E esse batom aqui que é o Mango Box, que é esse tom de laranja, é a última vez que estará no guia. Aqui a gente não terá nada na promoção. Os batons líquidos metálicos também estarão na promoção de R$27,99 por R$19,99 cada. Eu tenho resenha desses batons aqui, vou deixar aqui para vocês. E, gente, nem no lançamento não estava com esse preço. Promoção excelente, viu? E os batons de efeito gloss também estarão na promoção de R$19,99 por R$15,99. Perfumaria S. A Del Colônia Prelude S também vai estar na promoção de R$94,90 por R$63,99. Perfume Chique também vai estar na promoção de R$74,90 por R$64,90. O Tripe na Estrada vai estar na promoção, como eu já falei lá anteriormente, né? De R$74,90 por R$54,99 e vem a embalagem. A linha Aflora, o desodorante antitranspirante Rolom vai estar na promoção de R$17,99 por R$12,99. A linha H de Eudora vai estar na promoção, o gel de limpeza facial de R$29,99 por R$19,99. Gente, é muito bom esse gel de limpeza facial aqui. E o hidratante facial de R$53,99 por R$45,99. Ele é excelente, os dois, para pele oleosa. Aqui nos desodorantes vai estar na promoção, os antitranspirantes aerosol feminino, o Aurin, o Aurin Rubra e o Altea, de R$24,99 por R$16,99. Os dois, a Florá, antitranspirante Rolom, estarão na promoção de R$17,99 por R$12,99. Os aerosóis masculinos, o TRIP e o Clube 6, de R$24,99 por R$16,99. E o desodorante spray, o On-Man, vai estar na promoção de R$21,99 por R$12,99. E é a última vez dele no guia. Aqui começa a linha de tratamento. O gel creme clareador vai estar na promoção de R$65,99 por R$38,99. Gente, 40% de desconto. Se alguém já usou esse gel creme aqui e quiser deixar aqui nos comentários pra mim o que achou, eu vou ficar bem agradecida, porque eu tô com muita vontade de comprar ele pra mim. Aqui vai ter promoção nesse estojo, que ele é um mini kit da Neo Etage, de R$49,99 por R$39,99, que vem uma espuma de limpeza e um tamanho pequenininho do Anticinais Regenerador Noite. Que seria esse aqui, ó. Não temos nada na promoção aqui. O CC Cream tá na promoção nesse ciclo. Eu tenho resenha desse CC Cream. Se eu lembrar, eu deixo aqui no card pra vocês. O repelente também vai estar na promoção de R$44,99 por R$34,99. Linha C.A. de pré-cabelos. Aqui a gente não terá nada na promoção. Linha Rejuvenesce os Fios. Blindagem dos Fios. Também tenho resenha dessa linha, vou deixar aqui pra vocês. Realça a cor. A máscara de tratamento vai estar na promoção de R$43,99 por R$34,99. Prolongo Liso. A máscara de tratamento também vai estar na promoção de R$43,99 por R$34,99. Essa parte aqui também eu perdi. Aqui é a linha Define os Cachos. A máscara de tratamento vai estar na promoção de R$43,99 por R$34,99. E vai ter um lançamento dessa escova 360 graus. Aqui diz que ela modela e define os cachos, dá acabamento e escova, não agride nem embaraça os cabelos. Estrutura oca, que ajuda a secar o cabelo de forma rápida e eficaz. Preço dela R$59,99. Quando abrir o ciclo, eu vou lá no CS. De repente eu compro uma pra mim. E a linha Reconstrói os Fios também estará com promoção. O shampoo e o condicionador juntos de R$51,98 por R$34,99. A ampola de tratamento de R$39,99 por R$29,99. Tem quatro unidades em cada caixinha. O serum de... Esse aqui teve um erro de impressão. Olha só, ele fala de R$19,99 por R$19,99. Eu vou procurar depois o preço certinho e deixo aqui pra vocês, tá? E o CC Cream pra cabelo. Eu amo esse produto aqui, ó. Ele tá de R$34,99 por R$24,99. Se levar os três juntos, que seria as quatro ampolas, O serum e o CC Cream de R$105,97 por R$69,99. Também tem promoção, ó. O serum é R$30,99. Aqui eles imprimiram errado. O preço dele é R$30,99. Ele vai estar por R$19,99. A máscara de tratamento de R$45,99 por R$36,99. E o leave-in de R$30,99 por R$19,99. Se levar esses três que estão na promoção, mais o shampoo anti-resíduos, fica de R$132,96 por R$94,99. E aqui é aquela promoção maravilhosa da linha Sensual Velvet que eu mostrei pra vocês anteriormente. Contem pra mim aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse guia, o que vocês acharam desse lançamento. A mulherada tá toda enlouquecida por conta do modelo que está na capa, né? Que é o Rodrigo Lombardi. Se quiserem compartilhar aí nas redes sociais com os seus clientes, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.